Deixa Desaguar a tempestade Inundar a cidade Porque arde um sol dentro de nós Deixa Sabes bem que não temos E seremos serenos Sentiremos prazer no tom da nossa voz Deixa O olhar de quem ama Não reflete o drama, não É a expressão mais sincera, sim Vem pra provar que o amor quando é puro Desperto e alerta o mortal Aí É que o bem vença o mal Deixa a chuva cair Que bom tempo é de fim Quando o amor decidir Mudar o visual Trazendo a paz no sol Que importa Que importa se o tempo agora vai mal Do teu olhar Vem me guiar Conduz Meus passos Por onde quer covar Por onde quer covar Veja 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 Desperto Desperto e alerta o mortal Desperto e alerta o mortal Trazendo Trazendo a paz no sol Que importa Se o tempo agora vai mal Que importa Se o tempo agora vai Se o tempo, o tempo, o tempo, o tempo Se o tempo, o tempo, o tempo Vem me guiar, conduz meus passos por onde quer que eu vaciar, se acurrar. Se o céu é uma lama de luar, que o céu é deserto sem brilho de luar. Se o clarão da luz do teu olhar vem me guiar, conduz meus passos por onde quer que eu vá.